Ai minha rapaziada, gravando esse vídeo no meio de Corinthians e Criciúma, um resultado que parecia catastrófico, o Corinthians acabou de empatar, espero que vire o jogo porque vai ser um resultado muito positivo para o Atlético ver o Corinthians virando contra o Criciúma, é óbvio que é muito mais pela perda dos pontos do Criciúma do que qualquer torcida que possa vir a ter em relação ao Corinthians, mas é emocionalmente muito desgastante uma briga contra o rebaixamento, é emocionalmente muito pesado uma briga contra o rebaixamento, é ver o seu time podendo entrar na zona de rebaixamento a qualquer momento, os resultados não ajudam, aí de repente tudo vira e o Atlético vai para esse domingo se tudo acabar bem, não podendo se livrar de vez e a gente acabar com uma briga que eu acho que incomodou muito o torcedor do Atlético em um ano que era para ser diferente, eu acho que é muito importante, a gente está na posição aqui de jornalista, mas a gente está aqui também na posição de torcedor e falar como foi um 2024 extremamente desgastante, um 2024 que começa com expectativa, vai para a decepção, passa pela esperança, volta para a decepção novamente, vai quase para a depressão e o torcedor do Atlético agora, ele só quer o recomeço, um recomeço que a gente torce para o clube repetir os capítulos vitoriosos que a gente viveu recentemente e repetir absolutamente nada do que a gente viveu numa temporada que foi muito difícil, mas foi muito difícil, foi muito desgastante, e assim, eu quero dividir esse sentimento com o torcedor do Atlético que hoje pode ser o fim de algo que nos incomodou muito, de algo que nos revoltou muito, de algo que fez a gente em muitos momentos sentir raiva de algo que é a nossa vida, porque se você está aqui diariamente comigo, parceiro, você também tem o Atlético como parte importante da sua vida, assim como o Atlético se tornou parte fundamental da minha, o Atlético norteia tudo na minha vida, absolutamente tudo, um projeto que eu resolvi abraçar, um clube que eu resolvi abraçar, um clube que eu resolvi abrir mão de tanta coisa para estar junto, e assim, ver o Atlético mal é como ver, sei lá, eu passei, até me emociona, porque eu passei momentos muito difíceis com minha mãe recentemente no hospital, puxando o ar e o ar não vinha, e assim, ver o Atlético mal é como ver uma parente que eu amo mal, minha mãe, o Atlético não merece passar por isso, o que o Atlético passou não é justo com a gente, que é torcedor, não é justo com a instituição, e eu não vou aqui apontar os dedos que eu apontei ao longo da temporada, não, ah, culpa da diretoria, culpa de sei lá quem, culpa de sei lá quem, cara, quem é culpado sabe quem é culpado, e quem não é culpado sabe também quem é culpado, então no final das contas, meu único sentimento é que acabe, que a gente possa recomeçar, que a gente reconheça o Atlético desde a saída de bola, do primeiro jogo até o último jogo, e que a gente volte a ser bem sucedido, a gente reclama do planejamento do Atlético e tal, mas o Atlético trabalhou muito ao longo dos últimos 30 anos pra ser um clube bem sucedido, uma temporada abaixo não tira valor de tudo que o Atlético fez, e quando o Atlético entrar em campo contra o Fluminense, que não vai ser um jogo fácil, óbvio que não, muito pelo contrário, é um jogo de, pô, basicamente uma final, assim, a gente sabe que o campeonato brasileiro, ele é disputado por pontos corridos, mas pro Atlético é uma final, ganhando a gente, pô, começa a, aí sim, pensar em 2025, perdendo, tudo volta, todo desespero, toda luta, toda briga volta, o Atlético, ele tem uma vantagem muito grande contra o Fluminense, o Fluminense vai contar com seus principais jogadores, o Fluminense deve ter Ganso, mesmo saindo lesionado contra o Criciúma, acho que foi o último jogo do Fluminense, mas o Ganso vai estar à disposição, o Fluminense vai ter a Arias, um jogador que começa a ser criticado pela torcida, e o torcedor do Fluminense, obviamente, quer contar com o John Arias pra esse jogo, o Fluminense vai ter Cano, o Fluminense vai ter Queno, o Fluminense vai ter Martinelli, o Fluminense vai ter Thiago Silva, o Atlético não vai ter o Fernandinho, mas o Atlético vai ter o seu craque, o seu craque que mais sofreu ao longo da temporada, o seu craque que eu acho que é o elemento que pode fazer a maior diferença pra um jogo como esse, que vai estar na arquibancada. A torcida do Clube Atlético Paranaense, ela merece todos os louros de ter tirado o time de uma situação muito pior, e eu tenho certeza que ela vai receber todos os louros de reconhecimento geral que foi ela que tirou o Atlético dessa luta inaceitável contra o rebaixamento, porque é como eu defino a situação que o Atlético se colocou ao longo da temporada. Inaceitável, não pode se repetir. Quando a gente olhar pra arquibancada da Arena da Baixada, uma Arena da Baixada que novamente vai estar estupidamente lotada, a gente sabe que a torcida do Atlético é exigente, a gente sabe que a torcida do Atlético vai em muitos momentos que eu nem concordo. A gente sabe que a torcida do Atlético é que ele cria, inclusive aqui no canal. Mas a torcida do Atlético, ela sabe assumir o papel que cabe a ela, que é um papel de protagonismo, que é um papel de uma relevância muito grande. Então, quando a gente entrar em campo, eu não vou falar que tá 1x0 pra gente contra o Fluminense, porque o jogo é muito equilibrado, as necessidades tanto de o Fluminense quanto de o Atlético são necessidades muito próximas, então acho que é arrogante falar que tá 1x0. Mas tá 1x0. O Atlético tem uma vantagem muito clara e, desculpa, o próprio Fluminense sabe disso. O Fluminense sabe que jogar na Arena da Baixada, o primeiro de tudo, é difícil pra caralho. E a Arena nessa reta final voltou a ser um dos principais fatores de casa do futebol brasileiro, e mais do que isso, voltou a ser uma Arena acesa. Voltou a ser uma Arena que faz festa, que joga junto, que pressiona, que incomoda, que ganha jogo. E eu volto a dizer, o Fluminense sabe disso. O Fluminense sabe que vai pegar um território completamente diferente da Arena de 5, 6 rodadas atrás. O Fluminense sabe que vai pegar a Arena no seu melhor momento dos últimos anos. No momento, coincidentemente, que Mário Celso Petralha e a diretoria do Atlético resolveram valorizar a Arena da Baixada. Então esse é um ponto muito importante. E o torcedor do Atlético vai pra esse jogo de forma diferente. Do que ele foi pra enfrentar o Galo, do que foi pra enfrentar o Cruzeiro, o Atlético Uniense, o Vitória, que foram os jogos recentes na Baixada, né? O torcedor do Atlético vai pra esse jogo com algo engasgado na garganta, que é um fator histórico. Em 1996, a maneira como tentaram prejudicar o Atlético, como tentaram salvar o Fluminense. O Fluminense é um dos times que mais representa o eixo. E volto a dizer, sendo um morador do Rio de Janeiro e um torcedor apaixonado do Clube Atlético Paranense. O eixo é o eterno inimigo do Atlético. O Fluminense é o eterno inimigo do Atlético por ser uma representação muito clara dos benefícios nos tribunais, de uma personificação muito clara de um clube que era pra ter uma história muito diferente, principalmente no final da década de 90, que não teve não pelo campo, mas pelos tribunais. Ah, mas o caso Ives Mendes. A gente sabe que foi o caso Ives Mendes. A gente sabe muito bem que foi o caso Ives Mendes. Então, assim, o que já fez eu considerar o Atlético o clube rebaixado? O que já fez eu considerar o Atlético um clube que não teria forças pra sair dessa situação? Hoje faz eu considerar o Atlético um time que tem tudo pra se livrar. Eu não vou falar que tem a faca e o queijo, mas o Atlético tem plena condição de se livrar do rebaixamento, porque o clima mudou. E o clima mudou graças à torcida. O Atlético nos últimos nove jogos fez sete pontos. O Atlético nos últimos doze jogos, doze pontos finais, assim, ele pode fazer dez e aí se livrar de vez do rebaixamento. E aí não voltar pra esse cenário de jeito nenhum. A reação, ela aconteceu, ela aconteceu por causa do torcedor, mas ela ainda não acabou. Ela pode acabar hoje. Ela pode acabar de uma maneira que o torcedor vai ser muito mais satisfeito, que é colaborando com o rebaixamento do Fluminense. Mas, óbvio, a arquibancada precisa fazer a parte dela. E o campo também. Mas, a impressão que eu tenho é que o campo funciona muito melhor quando a arquibancada funciona. Isso precisa ser de... Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Até amanhã.